Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Mestres em Ação. Hoje nós vamos ver a alegria de um outro aluno participante do desafio Caminhão Fazenda. Vimos anteriormente a alegria do nosso amigo Wellington participando do desafio Combi Corujinha. Hoje nós vamos ver a alegria do nosso aluno do Distrito Federal, Irã Galeno. O nosso amigo Irã aceitou, embora também sendo um aluno muito novo dentro do clube, ele aceitou participar do desafio Caminhão Fazenda. O que é esse desafio Caminhão Fazenda, Cláudio? O desafio consistia em os alunos confeccionarem um Caminhão Fazenda com um tema do Natal. E de vários alunos que se inscreveram e fizeram o seu Caminhão Fazenda, o Irã foi um dos escolhidos pela equipe e no final teve um julgamento do público. O Caminhão Fazenda do Irã foi o vencedor. Meus parabéns, amigo Irã. E antes de assistir o vídeo do Irã, eu peço para você curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos, com seus colegas. E se você ainda não é participante do clube Mestre dos Carrinhos, eu quero te fazer um convite para você clicar no primeiro link aqui da descrição ou também no primeiro comentário, onde você vai entrar dentro do site e você vai entender o que é o Clube por Assinatura Mestre dos Carrinhos. Você assina, fica no período de um ano, pode renovar posteriormente, mas nesse período de um ano você vai ter acesso a todos os projetos do Mestre Júlio Lima. PDFs e videoaulas para você assistir, PDF para baixar, imprimir e colar na madeira utilizando o método Mestre de Fazer Carrinhos. Se você não conhece, eu te convido a conhecer. Tem também aqui na descrição o WhatsApp, você pode nos chamar no WhatsApp e nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Venha fazer parte da família Mestre dos Carrinhos, venha fazer parte do Clube MDC para você ser o Mestre dos Carrinhos aí na sua região e fazer grana com isso, sair do estresse, da depressão, ou simplesmente se divertir fazendo lindas miniaturas de madeira para você presentear. Enfim, parentes, amigos, filhos, netos, como você preferir. Fechou? Vamos então para o vídeo do nosso amigo Irã Galeno do Distrito Federal, ganhador do desafio Caminhão Fazenda. Bora lá, grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Até mais, valeu! Boa tarde, pessoal, me chamo Irã, sou aqui de Brasília, no DF, faço parte do grupo Mestre dos Carrinhos com muito orgulho, estou feliz demais de fazer parte desse grupo. Fui agraciado por Deus, por conquistar o primeiro louco colocado no concurso Mestre Fazendeiro, estou feliz demais, inclusive meu carrinho serviu até mesmo para enfeitar a minha mesa de Natal, foi só sucesso. E o carrinho, para quem não lembra, vou mostrar o carrinho para quem não lembra, esse é o carrinho que me deu a vitória, graças a Deus. Trabalhei nele, dei o meu máximo, foram os primeiros carrinhos que eu fiz e que fui vitorioso nesse concurso. E para mim foi só alegria. E esse carrinho tem me dado só alegria, teve até uma festa há pouco tempo aqui da minha filha, aniversário dela, dia 29, e o carrinho fez muito sucesso aqui, todo mundo queria conhecer o carrinho. Então foi grande parte do tempo mostrando, de mesa em mesa, como o carrinho ficou. Então eu fiquei muito feliz por ter feito esse carrinho, por ter participado, e claro, por fazer parte desse grupo aí, que para mim só me dá alegria e a cada dia eu aprendo mais com vocês todos. Queria agradecer a toda a equipe do Mestre Júlio, e dizer que eu ganhei uma lixadeira, o prêmio foi uma lixadeira de fita. Mas como eu já tenho a lixadeira de fita, eu conversando com o Claudio, ele me orientou e me ajudou a fazer a troca dessa lixadeira para outra máquina que eu precisava. Que essa máquina, ela é uma máquina que corta e tem bateria, que eu gostaria de deixar ela no carro, deixar ela no carro para quando eu encontrar uma madeira jogada na rua, eu ter uma facilidade maior de trazer para casa. O carro da gente não é uma caminhonete, é um carro comum, então eu corto pedaços menores e põe no carro e trago. É uma máquina deco, bateria, vem com carregador também de bateria, ela vem com carregador, recebi aqui em casa, a loja do mecânico trouxe para mim. E estou muito feliz e agradecido por ter entrado nesse grupo. Para mim é só alegria e vitórias. Estou muito satisfeito. E eu, galera, recomendo a todos a permanecer no grupo, a convidar amigos de vocês para participar, porque realmente é um grupo diferenciado. e eu tenho idade suficiente para falar que realmente vale a pena estar junto com vocês. Eu tenho aprendido muito, como falei, e estou muito feliz. Está bom, galera? É isso aí. Também consito a vocês a participarem dos próximos desafios que valem muito a pena. Eu estou satisfeito para caramba. Um abração e contem comigo, tá, galera? Tchau. Olha a máquina aí que chegou. Tem bateria, carregador. Está a bateria dela aí. É uma máquina até robusta. Boa. Vai me atender na busca das madeiras na rua para me atender aí. Um abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri